Combustíveis voltam a subir esta semana em Moçambique. O gás óleo custará 96,00 meticais e gasolina 93,00 meticais. Subscreva para continuar a receber notícias em tempo real. O aumento proposto ainda não cobre os prejuízos das empresas gasolineiras, que continuam a reclamar do governo uma dívida de cerca de 140 milhões de USD. Se essa divisa, inscrita num fundo de compensação às gasolineiras, fosse paga, elas respirariam de alívio. Mas o fundo parece estar no zero, sem dinheiro, disse outra fonte conhecedora das linhas com que se cozem o Executivo e as gasolineiras em tempos de crise. Algumas empresas ainda não decidiram se farão encomendas em finais de junho, importação que chegará ao país em agosto. Moçambique tem cerca de 30 gasolineiras registadas mas apenas 22 estão no ativo. E nem todas têm importado nos últimos meses, por alegadas dificuldades de tesouraria. Algumas delas ameaçam, em sordina, fechar as portas dentro em breve, caso o governo não lhes pague parte da compensação em dívida. Por enquanto o Moçambique tem estoco de combustível suficiente para a economia aguentar até agosto. De lá em diante, o futuro é uma incógnita.